Em relação a micro e pequenas empresas e também os empreendedores individuais, os MEIs, o que nós estamos propondo, essa tabela que nós aprovamos em 2015, nós vamos reduzi-la ainda mais. Inclusive criando uma faixa de isenção, que hoje não existe. Fazendo com que micro empreendedores individuais, que tenham o seu faturamento limitado a essa faixa de isenção, pagarão zero de diferencial de alíquota de CMS em operações interestaduais. E as faixas atuais, que é uma tabela que é progressiva, que vai, de acordo com a faixa, vai aumentando, nós vamos reduzir também essas alíquotas e criando essa faixa de isenção embaixo. Entre privilegiar, como era feito no passado, 100 empresas, eu estou beneficiando 100 mil empresas. De modo que essa é uma política tributária justa e que dá cumprimento à Constituição Federal.